o que o doc nos reserva de bairro 30R para a alegria da criançada 2, 4, 3, Colt 45 vamos ver, estamos de munição da Colt 45 só tem a sua caixa vou tirar uma caixa da 30R uma caixa da 30R pesa 0,5,5 pesa 0,6 saco então deixa só uma vamos lá, vamos para a alegria da nova aqui eu vou Oi, João Otávio, bom dia, meu rei. Vamos começar mais umas empreitadas, companheiros. Vamos pegar uns bichos por essas bandas, vamos ver o que o Derrante nos prepara de bão aqui hoje. Mapa de Remeldau, saí aqui nessa beirada de cima já, deve percorrer até outra tenda, essa aí toda aqui, dá uma olhada no ponto de exclamação, essas vagoinhas aqui. Vamos ver como que vai ser. Chamou a música, vamos acertar a música. Droga. Olha o gato fazendo miau. Deixa eu mudar as estratégias, vamos lá, vamos lá. O gato acabou de fazer miau aqui. Eu vou montar um pouco, esperar o pulinho pra achar o bicho. Mas ele tá muito perto desse gato. Olha isso. E eu chamei a desgramenda da múvia, parece que é uma múvia malhada, olha lá. É uma malhada, cara, olha isso. Ah, não me espantar o gato, ela vai correr. Eu não posso pensar não galerinha, isso de caçada ali uma malhada, olha aí. Tô acabando de postar o vídeo do não tipo. Vamos ter que deixar o gato correr mais um bocado. Não tem jeito. Primeiro chamado, me vem uma múvia. Não tem, é uma malhada. Nada mal, nada mal. Vocês viram aí? Uma malhadinha no começo, bem no começo aqui da caçada. Mas eu sou obrigado a espantar o gato. Não vou dispensar a malhada, não. E olha o tiro em cima da maior parte da bicha e deu o corpo. Tá de brincadeira, nossa. Tá de brincadeira. Vamos espantar o bichando ali. Olha isso. Primeiro abaixo do dia, primeiro chamado. Uma malhadinha aí, olha. Ou uma malhadona. Porque a bicha tem uma mancha enorme branca. Nada mal ainda, olha. Ao contrário da caçada de ontem, de manhã. Que eu fiz uma caçada aqui. 26 metros, cara. Corpo. 48 corpos do quadril vértebra. Ontem pela manhã eu fiz uma caçada aqui. E rodei 8.600 metros. Não achei um rastro sequer do gato. Hoje. Já tá aí, olha. No começo da caçada. Na saída. Bem na saída. Uma... Uma malhada aí. Pra alegria da criançada. A vontade de cidermizar disso. Show de bola. É isso aí. E oi, João Otávio, galera da live. Tive de espantar o gato. Não teve jeito, ó. Deve ser pista dele aqui. Ele tava muito perto. O cachorro tava resmungando o tempo todo, ó. Uma fêmezinha de 10 a 20 kg. Mas bacana, bacana. Mais uma malhadinha aí pra coleção.